Tata da Praia Essa planta é invasora, dominadora. Ela dá os frutos que os pássaros adoram e uma sombra exuberante. O nome científico dela é Epomeia piscapri. Ela tem os usos medicinais que são encontrados, que servem para lesões por contatos com água viva. Também tem a função de fixar as dunas. É encontrada no litoral de diversos continentes, usada como alimento por povos indígenas da América Central Austrália e outras comunidades. As folhas aquecidas podem ser aplicadas sobre furuncos, feridas, alergias, picadas de inseto. E do peixe, a raia também pode ser usada contra reumatismo e inflamações. Mas esses usos não estão na cultura popular brasileira. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se é Rio Plantas, inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal.